Bolsonaro parte pro tudo ou nada com a estratégia de lotar o dia 25 e mostrar um retrato para o mundo deixando assim com que a Suprema Corte venha ter muito cuidado em prendê-lo qualquer prisão ilegal será vista pelo mundo todo que o Brasil virou uma Venezuela virou uma Rússia porque na Rússia mataram os opositores na Venezuela prenderam os opositores e agora a mesma coisa acontecendo no Brasil e também um jornalista afirma que ministros do STF proíbem a crítica ao STF pelo Bolsonaro ou seja, não se pode mais criticar dizendo até uma ameaça se Bolsonaro criticar o STF será preso um absurdo total de você não poder criticar agora pessoas da Suprema Corte ou qualquer político meu nome é Fábio e vamos falar sobre isso no dia de hoje dá o seu joinha compartilhe com seus amigos vamos falar dessa jogada o Bolsonaro indo pro tudo ou nada a matéria ela tá aqui na revista Veja olha aqui Veja ele fez essa matéria aqui deixa eu tentar diminuir pra você ver melhor é tudo ou nada é uma matéria da Veja falando sobre isso aqui vamos ver o que a gente concorda o que a gente discorda dessa matéria vamos lá direto ao assunto sem muito lero lero galera dá o seu joinha inscreva-se no canal vamos lá a estratégia de Bolsonaro na arriscada manifestação com aliados em São Paulo pessoal arriscado bota na sua cabeça a esquerda tá tão desesperada tão desesperada que eles querem amedrontar o povo para que o povo não compareça não tem risco pessoal não tem risco a você cara a polícia estará presente nós teremos governadores teremos o prefeito teremos senadores deputados a polícia estará presente fazendo certeza com que as pessoas tenham segurança então não tenham medo da esquerdalha que tá desesperada e tá querendo colocar medo nas pessoas mas aqui eles falam do risco ao Bolsonaro de criticar a Suprema Corte e ser preso Avenida Paulista já foi palco de duas grandes manifestações de Jair Bolsonaro ambas no feriado de 7 de setembro ambas com repercussões políticas que fizeram o país passar os dias seguintes sob suspense no episódio mais grave em 2021 discursando raivoso em cima do palanque xingou Alexandre de Moraes ministro do STF e ameaçou não respeitar mais as decisões da corte no ano seguinte voltou a carga citando o golpe militar de 64 afirmou que a história poderia se repetir a multidão de apoiadores que acompanhavam o evento em êxtase trazia faixas pedindo a volta da ditadura e montagens com integrantes do Supremo Tribunal dentro de caixão nas semanas que se seguiram aos atos foi preciso um esforço enorme para estabelecer alguma normalidade institucional pessoal engraçado que eles nunca criticaram quando a esquerda trazia a cabeça do Bolsonaro jogavam bola com isso nunca criticaram quando um boneco como o Bolsonaro era esfaquejado nunca criticaram quando fizeram um programa de televisão de um programa de sei lá que vídeo onde o Bolsonaro era assassinato numa motocicleta isso ninguém fala de nada mas eles acham errado uma crítica aonde tem ministro da Suprema Corte em caixão é muito interessante Bolsonaro traçou nos últimos dias planos de voltar a Paulista no próximo domingo 25 em manifestação convocada por ele mas em circunstâncias completamente diferentes apeado no panácio do Planalto após a derrota para Lula ele passou a acumular uma série de enroscos judiciais ficou inelegível por decisão do TSE e agora é alvo principal de uma investigação sobre uma tentativa de golpe para impedir a posse do adversário na última quinta-feira 22 o ex-presidente ficou calado no depoimento a polícia a piada federal sobre o caso depois lembrando a você que a polícia federal perguntou se o Bolsonaro era cis a polícia federal virou uma piada né virou uma piada depois que a tentativa de oitiva de adiar a oitiva feita por seus advogados foi negada por Alexandre Moraes o relator do processo o ex-presidente acredita ser vítima de perseguição do ministro quem é que está aqui você acha que o Bolsonaro é vítima de uma perseguição do ministro Alexandre Moraes quem é que acha isso vai no comentário e acha eu acho que é perseguição coloca ali perseguição que pediu a apreensão do passaporte dele no curso da mesma investigação e atribuiu isso a uma vingança pelos insultos e ameaças que Moraes e sua família receberam das hostes bolsonaristas para tentar esfriar os ânimos aliados do capitão vem tentando uma aproximação com a corte e até saíram otimistas de algumas conversas mas os sinais externos são de que o Supremo está fechado com Moraes em entrevista recente ao programa Ponto de Vista da Veja questionando sobre a manifestação convocada pelo ex-presidente o decano Dinar Mendes disse se tratar de uma tentativa dos políticos de buscar apoio popular em meio a provas comprometedoras de ameaças de romputura Estado de Direito e Estado Democrático por esse tipo de termômetro o ex-presidente sabe que mesmo uma manifestação bem sucedida tem pouca chance de mudar os rumores do STF mas aposta todas as fichas em ter uma foto na Avenida Paulista lotada de forma de demonstrar sua capacidade de mobilizar organizadores de evento como o pastor Silvio Fala falaram em no mínimo 300 mil pessoas outra utilidade do evento para Bolsonaro é exibir força política a manifestação pode reunir pela primeira vez no mesmo palanque alguns dos mais relevantes expoentes da direita no país além do enorme secto do deputados e senadores do PL o partido do ex-presidente como Nicolas Ferreira e ex-primeira-dama Michele Bolsonaro o ato também deverá ter governadores como Tarcísio de Freitas de São Paulo Ronaldo Caiado do União Brasil Jorginho Melo Santa Catarina Cláudio Castro do Rio de Janeiro Cláudio Castro já desistiu e outros então pessoal o que acontece então o presidente Bolsonaro ele vai ali para o tudo ou nada ele sabe que ele precisa mostrar ao mundo essa foto entendeu porque qual a outra opção do Bolsonaro nós sabemos que por exemplo tudo que é falado a gente tem que observar com muita cautela tudo que a mídia fala são apenas opinião da mídia ninguém tem acesso ao inquérito de verdade então ninguém sabe ao certo se existem provas pessoal o Bolsonaro não é réu o Bolsonaro nem réu ele é as pessoas estavam desesperadas porque o Bolsonaro seria preso no dia 22 pessoal Bolsonaro nem réu ele é as investigações ainda estão dando continuidade então não existe nunca existiu a possibilidade de ele ser preso no dia 22 então as pessoas estão dando muito ouvidos a grande mídia então a grande mídia está deduzindo são deduções a grande mídia dando a opinião deles como você pode dar a sua nem ele nem nós temos informação sobre inquérito de verdade nem o presidente Bolsonaro tem o Bolsonaro falou e ele não falou nada durante a a piada lá na polícia federal porque ele não tinha acesso ao inquérito então se nem o Bolsonaro tem como que nós saberemos o que está ali e podemos julgar como a mídia que Bolsonaro será preso não sabemos não vemos provas não sabemos que se há provas até agora tudo que eles mostraram foram coisas que não provavam absolutamente nada então essa é a realidade agora olha o que o jornal o Globo ele diz aqui vamos agora ao Globo jornal o Globo olha só isso aqui ameaça vamos lá STF não vai admitir críticas à corte no ato de Bolsonaro olha isso Jair Bolsonaro jura que o ato deste domingo em São Paulo será em defesa da democracia beleza mas no STF o espírito é de preocupação canal Lauro Jardim olha aí siga há um consenso entre os ministros de que o Bolsonaro criticar ásperamente a corte ou alguns de seus ministros poderá ser preso imediatamente diz o ministro da Suprema Corte com mais rigor ainda se ele falar um ai do Supremo vai ser preso olha isso se ele falar um ai do Supremo vai ser preso é um absurdo total de um que se diz jornalista ele dar a notícia de que se uma pessoa criticar a Suprema Corte que ele falou crítica não falou ameaçar não falou atacar falou criticar então o jornalista ele escreve uma matéria dizendo se alguém criticar essa pessoa será presa como que o jornalista pode fazer uma matéria dessa sem dizer que isso é um absurdo ele mesmo deveria dizer olha querer prender alguém por criticar é o maior absurdo que existe nesse país então ele já deveria dizer isso mas é o problema que nós vivemos hoje no Brasil hoje no Brasil a direita está confusa e muitas vezes cai na armadilha da esquerda por exemplo eu falava pra vocês sobre a questão da escola de samba as pessoas brigavam comigo porque diziam a escola de samba não pode fazer aquilo ali vestir policiais como demônio e eu dizia olha isso aí é liberdade de expressão eu discordo é completamente errado mas é liberdade hoje mesmo algumas pessoas estavam falando que um deputado deputadozinho aí da esquerda chamou uns policiais de bostinhas e estão querendo caçar o cara pô peraí estão querendo caçar um cara porque ele chamou um policial de bostinha não é isso liberdade de expressão de você poder chamar um policial de bostinha eu não entendo essas coisas então a direita às vezes cai nessas narrativas e aí depois isso vai ser usado contra nós mesmos eu não chamaria o policial de bostinha mas essa pessoa tem direito de chamá-lo se assim se sentiu ele sentiu que o policial foi um bostinha o policial fez algo que ele não gostou ele tem todo o direito de falar isso mas não nós temos lei de desacato autoridade nós temos lei cara isso é ridículo o cara se ele acha que foi isso foi difamado ou foi ofendido que processo pode se chamar de bostinha que processo é esse entendeu é um absurdo então mas há muita gente da direita apoia esse trabalho dizendo não pode falar assim com o policial ué por que não pode falar assim com o policial eu sou pró policial mas no final do dia o policial recebe dinheiro dos impostos entendeu então é um absurdo isso nós temos que pensar em liberdade liberdade tem que ser para todos você não pode querer liberdade só para as pessoas coerentes só para a pessoa que pensa não o idiota também tem que ter liberdade de expressão e se o idiota vai falar de hotícias como essa o policial é bostinha ou fazer um desfile onde o policial é endemonizado cara é liberdade de expressão ainda que você não goste esse que é o problema a liberdade de expressão não é só quando você gosta quando você não gosta também tá bom então Deus abençoe todos vocês você tem um dia maravilhoso amanhã às seis da manhã voltaremos para falar com você tá bom um abração te vejo às seis da manhã lembrando que as nossas lives de uma hora no outro canal às 15 horas eu tenho estranhado muitos de vocês não têm aparecido nas lives talvez você não saiba que as lives agora tá no outro canal às 15 horas Deus abençoe a todos estão